de artista, eu acho que na verdade o que acontece é o seguinte, lógico, tem um respeito muito grande à geração antiga. Você vai ver mais o pessoal cantando as músicas antigas, as músicas da década de 70, 80, 90. Eu vejo isso com duas coisas, eu vejo isso como um respeito às músicas, aos antigos compositores e vejo como uma crise, uma crise de criação. Porque hoje, infelizmente, muita coisa que se faz é muito ruim. Entendi. Dentro do samba, se diz? Galera não curte. Eu acho que tem muita coisa ruim. Tem uma nova geração chegando, que eu acho que é uma nova geração muito boa. Tem um menino que eu gosto muito lá, que é o Renato da Rocinha, acho que tem um trabalho muito consistente. Tem o João Martins também, é um menino que também tem um trabalho bem interessante também da nova geração do samba. Tu acha que a gente tem pouco compositor e muito intérprete? Eu acho. É isso. Eu acho. E o que acontece é o seguinte, os compositores não têm, assim, um nível como se tinha antigamente. Realmente, você chegava ali porque você viu uma letra do Jorge Araganta, um cara desse assim, é uma coisa fantástica. Eu acho que o lance do Arlindo, o Arlindo, para mim, é o cara que é o maior de todos. E a doença do Arlindo agravou muito essa crise, porque o Arlindo abastecia muito essa rapaziada. Tem dois compositores atualmente que abastecem muito esse pessoal, de uma maneira geral, que é o Claudemir. O Claudemir é um compositor que é um cara que vive música de uma maneira, porque ainda tem isso, né? É coroa ele? Não, meia idade. O Claudemir é um cara de 50 anos. Mas o Claudemir é um cara que é uma fábrica de fazer música. O cara, ele trabalha todo dia. Todo dia ele faz música. Ele vive exclusivamente disso. Porque antigamente, quando você tinha venda de CD, você pegava, você botava uma música no CD do Zeca Pavadinho, aquilo ali te dava 80 mil reais. Hoje não dá mais. Hoje não dá mais. A gente tinha o chamado direito fono mecânico, que era o filé. E você tinha o direito autoral, que era o palito de dente. O filé, se perdeu, você só ficou com o palito de dente, irmão. Entendi. E aí o que acontece? O cara tem que trabalhar muito. Provavelmente, boa parte das músicas que você ouviu do Pixote são do Claudemir. Aí você tem o Claudemir e tem o André Renato. O André Renato, filho do Sereno, também é um compositor, que é um cara que trabalha bastante, faz muita música, né? Aí esses caras ainda conseguiram manter um nível. Mas realmente, da molecada nova, eu não vi ainda assim, com todo o respeito. E quero muito ver, quero muito ver, porque é importante a gente ter isso. Uma das coisas, quando surgiu o meu trabalho em 99, era que eu quis atualizar a temática do samba. Como? Trazendo uma outra temática. Tipo, cantando... Eu lembro quando o Zeca resolveu gravar eu posso até me apaixonar. Faz assim que eu posso até me apaixonar, que era uma coisa que a gente fez. Eu acho que me enrosco no rabo de saia. Quero carinho, quero cafuné. Um linguajar todo moderno pra aquela época. E aí todo mundo na gravadora, pô, o Zeca tá maluco, que não sei o quê. Aí um dos caras da gravadora, o Max Pierre, falou assim, vai ser o hit do disco. Não, não vai, que não sei o quê. Eu tô quieto no meu canto. A música era minha sozinho. Eu tô no disco do cara, já peguei meus 80 cruzeirinhos no bolso. Feliz pra caramba, meu compadre. Pô, na época o Mitsubishi Eclipse custava 30. Pô, ele tirou o Eclipse, guardei uma grana e tô lá felizão aqui, ó. Pra mim tá tudo lindão. E aí, meu compadre, pô, o Zeca gravou e virou um mega hit. Tanto que é uma música que é atual até hoje. A música que eu gravei, por exemplo, com o Chorão. Gravei com o Gabriel Pensador no meu segundo DVD. No meu primeiro DVD, depois eu gravei essa música com o Chorão. É uma música totalmente atual dentro do... E é o que acontece. Eu acho que é importante vir outras pessoas na música, no samba principalmente, com matemática diferente. O samba se manter atual. O samba sempre vai ter os clássicos. Sempre vai ter os clássicos. Mas o samba tem que ter essa atualização. Porque hoje, por exemplo, o grande desafio de nós sambistas é a gente se colocar dentro da internet.